E aí pessoal, tudo bem? Vê só pessoal Tô fazendo esse vídeo aqui pra trazer algumas orientações pra vocês aqui Referente ao mês que vem Que o mês que vem já é daqui a dois dias aí E vocês tem que tá ligado aí Referente a inscrições, né? Vocês viram aí Dia 22 tá abrindo as inscrições do IFPE E eu vou dar algumas informações aqui que vocês terão que ter Para ajudar vocês referente a entrada dentro do IFPE Pessoal Pra não acontecer o que aconteceu Com o IFPE Que muitos de vocês fizeram besteira Tá escrevendo em cotista Não cotista, não botaram Botaram, botaram cotista Aquela confusão todinha E terminaram sendo desclassificado Cuidado na hora de fazer as inscrições do IFPE Eu vou estar orientando vocês até o dia Até o dia 22 E até no dia eu vou estar tentando fazer a inscrição Com vocês Explicando vocês passo a passo Pra vocês não errarem Tá? Siga esse espaço Outra coisa pessoal Terminou o ano O ano agora de dezembro 2020 O pessoal corra pra dar uma estudada O nível do IFPE é um nível pesado Então se você não é acostumado a estudar Se você não tá se dedicando ao estudo Ou você não se dedicou em 2020 Pode se prejudicar a primeira e segunda unidade E se você prejudicar a primeira e segunda unidade Você não recupera depois Tá? O nível do IFPE é muito alto Eu venho conversando com vários ex-alunos meus Que trabalham lá Que estudam lá E o nível é pesado Tá? Aquele nível básicozinho que vocês tinham De colégio Que vocês têm E tal Acabou O IFPE é seleção simplificada É uma seleção Sem uma seleção Só entra os melhores Então lembre-se que o nível de lá É um nível pesado Certo? Tanto pro ETER Compro e IFPE O ETER também Quem passou agora também Na escola técnica O ETER Também O nível também não é fácil Como vocês estão acostumados De trabalhar não Tá? Então Se dediquem Estudem Vão por mim E vão acompanhando aí Os próximos passos aí De acordo com O andar já da carroça aí Pra vocês Tá? Melhorou, né? Não vai ter mais prova Agora vai ser análise de currículo Então Pela análise de currículo Vai ser a seleção pra vocês entrarem Depois que entrar O bicho pega Tá? O bicho pega Então tem que conhecer A matemática básica No mínimo A matemática básica Tem que ter No currículo de vocês Se vocês não tiver Currículo na matemática básica Vocês vão se prejudicar O nível é pesado E de acordo com o curso de vocês Continua mais pesado ainda Tá bom? Essa é a informação Que eu tenho pra passar pra vocês Aqui nesse vídeo de hoje É um vídeo curto Um vídeo pequeno Certo? Pra muitas pessoas Podem achar besteira Isso que eu falei aqui agora Mas pra muitos É se dedicar Pra conseguir um emprego Lá na frente Porque o melhor aluno Numa escola técnica Significa que ele vai ter O melhor emprego Beleza? Se você gostou da informação Deixa o likezinho aí E se inscreve no canal Até o próximo vídeo Se Deus quiser